Olá, bem-vindo ao Isto é Sua História, eu sou Cristiane Dias e hoje a gente vai conversar com Arthur Melin, que é fundador e idealizador da Metamorfose Brasil 360. Muito obrigada pela sua presença, Arthur. Tudo bem, Cris? Tudo certo. Prazer de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Com certeza. E vai ser muito bom poder compartilhar a história da metamorfose. Com certeza, mas antes da gente falar sobre a metamorfose em si, sobre o seu trabalho atualmente, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo, pra gente conhecer quem é o Arthur, entender um pouco da sua trajetória e o que te levou até aqui. Tudo bem. Até porque a metamorfose é decorrente da minha história profissional, né? São 27 anos de carreira nas áreas administrativa e financeira, de empresas nacionais, multinacionais e de vários setores. varejo, tecnologia, indústria, comércio exterior, logística. Mas vamos voltar mais, da onde que você nasceu? Olha, eu venho do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que eu sou meio carioca, meio paulistano. Porque eu sou carioca, mas moro há mais de 20 anos em São Paulo. Venho de família por parte de pai do Sul, Santa Catarina e parte de mãe do Nordeste. Então eu nasci no meio do caminho, né? No Rio de Janeiro. No caso da família do meu pai, eu venho de família de contadores, administradores, lados de mãe, industriais. Então tem um componente aí ligado a empreendedorismo. Já veio da família, né? E de gestores, né? Meu pai, por exemplo, além de contador, ele é administrador e economista. Então acho que veio no sangue aí um pouquinho. Com certeza. Que legal. E como que foi o início da sua vida profissional? Você fez faculdade? Como que foi esse comecinho? Bom, vou iniciar novamente, tá? Sou formada de administração de empresas, tenho um MBA em gestão de varejo, empresas de varejo, que é uma área, que é um setor que eu gosto muito. E também fiz contabilidade. Então, assim, eu tenho uma formação bem ampla. Ah, que legal. Que legal. E como que foi o início da sua vida profissional? Quais foram as suas primeiras primeiras posições? Como que você desbravou aí o mundo do trabalho, né? Bem, eu costumo dizer que eu nasci no varejo, né? Meu pai, ele foi um dos primeiros licenciados de uma marca alemã. Então eu cresci dentro das lojas, né? Acompanhando ele no dia a dia. Eu tô falando aí entre 8 e 15 anos de idade, né? Então isso pra mim foi muito interessante, porque eu fui sempre muito curioso e ficava atento aos detalhes, né? A interação entre o time de vendas e o atendimento junto aos clientes. Anos depois, eu tive o meu primeiro emprego mesmo, dentro do varejo também, moda. Comecei com o vendedor extranatal e depois de 3 anos eu cheguei à posição de gerente. Foi ali, aos 19 para 20 anos, que eu tive a minha primeira experiência como gestor. Então acho bem novo, né? Sim, com certeza. Isso foi bem interessante, porque eu tive ali alguns desafios no grupo, né? Era um grupo de varejo aqui do Rio de Janeiro e eles colocaram uma oportunidade pra mim de fazer uma transformação em algumas lojas. E assim foi feito, né? Após esse período, aí sim, fui fazer a faculdade, MBA, voltei pro varejo novamente numa marca internacional americana, fiz auditoria. Então a auditoria também foi uma experiência muito interessante, porque você audita empresas dos mais variados setores, né? Dos mais variados tamanhos e pra mim também foi muito interessante isso aí, porque comecei a fechar um pouco uma visão mais 360 dos negócios, né? Ou seja, comecei em vendas, passei pela auditoria, conheci o mundo financeiro, contábil, tributário e essas disciplinas me credenciaram a assumir cargos maiores de gestão. Eu passei por todos aqueles setores que eu citei, com vários desafios, através do time, né? Sob a minha liderança, a gente conseguiu implementar todos os projetos de transformação nas empresas. Eu sou especialista em business assessment, que é o diagnóstico empresarial, e change management, que é a gestão de um processo de transformação. Então eu faço isso durante muitos anos, né? Então basicamente as empresas me chamavam para implementar mudanças. Então era muito importante o mix, todas essas disciplinas que eu adquiri ao longo do tempo, e com mais o que eu me especializei a fazer, que é essa parte de diagnóstico, transformação, tudo parte de um diagnóstico, né? Feito o diagnóstico, você estabelece ali um plano de ação, implementa e realiza ele. E como que foi a transição para você ser um empreendedor, ter a sua própria empresa? Porque até então você trabalhava nesses cargos de gestão, com inovação, né? Só que em empresas que não eram suas, né? Empresas maiores e tal. Como que veio essa ideia de, ah, eu acho que eu vou empreender você, o gestor da minha empresa? Isso é um processo que é natural para os empreendedores. Então, no meu caso, eu sempre tive vontade de ter a minha própria empresa. Mas uma empresa ligada à parte educacional. Então, assim, eu vinha amadurecendo, isso ao longo do tempo. Ocupei vários cargos de gestão. E chegou um belo dia que eu tomei a decisão. Quando foi isso? Em que ano? Foi no ano passado. Recente, legal. Só que eu costumo dizer o seguinte, a metamorfose, ela tem 27 anos. Ela tem a minha vivência. Sim, com certeza. Porque tudo que eu desenvolvi ao longo desses anos, eu trouxe para dentro da metamorfose. Com bagagem, né? Com bagagem e como metodologia para formar novas pessoas. E daí, Cris, o que eu acho que é o mais legal disso tudo, né? O que eu pretendo? O que a gente já vem fazendo? O conhecimento, ele não tem que ficar com uma única pessoa. Retido, né? Com uma pessoa só, é verdade. Então, ao invés de o Arthur ir numa empresa, implementar um projeto de transformação, depois em outra, em outra, muito melhor você ter gestores, lideranças, multiplicadores fazendo isso. E nós dando suporte. Então, assim, a transição, ela foi gradual. Eu tinha um plano de fazer isso mais para frente. Mas chegou um momento que eu falei não. Esse é o momento. Eu senti que era o momento do mercado. Porque a metamorfose, ela tem algumas visões, né? Por exemplo, reconectar as pessoas, o ser humano em primeiro lugar. E eu tenho observado nas empresas uma desconexão muito grande. E também na vida pessoal, né? Sim. E eu pensei assim, não, não posso perder desse bonde, né? Então, a gente tem que sair na frente falando. Então, a gente vem com um discurso, né? Com um speech muito linkado com o momento em que as pessoas não se deram conta ainda. Mas quando você fala, todo mundo fala assim, nossa, isso é verdade. Isso é verdade, estou sentindo isso. Então, está sendo bem interessante, porque a gente vai fazendo os eventos e as pessoas vão se identificando. Às vezes, num bate-papo, assim como a gente está tendo aqui, a gente tem alguns insights e, de repente, você fala, não, putz, faz todo sentido. Ontem à noite mesmo eu estava com uma pessoa no telefone e a gente trocando uma ideia total, sentido. Então, assim, é uma tendência, vai acabar acontecendo, né? Essa coisa mais de colocar, eu até falo o seguinte, as empresas, elas têm ali o foco no resultado. As empresas têm que dar resultado. Sim. É foco no resultado. Então, eu ouço isso sempre. Só que, na metamorfose, a gente deu uma adaptada nisso aí. O foco não é o resultado, o foco são as pessoas. As pessoas é que trazem o resultado. É sutil. Sim. É sutil, mas faz uma diferença enorme. Porque se você foca no resultado, você pode até ter um resultado. Agora, quando você foca na pessoa, nas pessoas, o resultado é diferente. Com certeza. Porque tudo começa de forma diferente, né? Que aí entra as nossas metodologias e tudo, né? Como é que a gente faz para fazer a coisa acontecer, né? E como que funciona a metamorfose hoje em dia, assim? Que tipo, o que vocês oferecem para o mercado em termos práticos, né? São mentorias, são cursos, é na empresa, é individual? Como que funciona? Eu costumo dizer que a gente tem três frentes. A primeira frente inicia com um diagnóstico organizacional. Certo. Que eu gosto até de falar diagnóstico cultural. Já que a gente está falando de gente, então... Faz mais sentido. É mais associado à cultura, né? Aliás, a cultura organizacional é o maior entrave para transformar as empresas. Porque você tem ali vários mindsets diferentes, você tem ali resistências, enfim. Então, o diagnóstico cultural, primeiro. Segundo, o desenvolvimento dos gestores. Porque se nós queremos multiplicar vários conceitos, a gente precisa dos gestores e o fortalecimento das lideranças, que muitas vezes elas estão esquecidas, não são incentivadas. Então, o gestor e as lideranças exercem um papel fundamental na multiplicação de vários conceitos que a gente trabalha. Certo. E as lideranças, no caso, eu sempre digo, a pessoa normalmente pensa que liderança é o chefe, é o gestor. Nós podemos ter lideranças em vários níveis da organização. E com características diferentes. O líder não precisa necessariamente ser falante. Então, sim, existem lideranças silenciosas. Porque tem algum tipo de ascendência em cima dos demais. Então, todo mundo pode exercer algum grau de liderança. E a gente incentiva isso. O que a gente está falando é o fortalecimento das lideranças. Ou seja, você é uma pessoa-chave. Você pode ser um líder. E essa pessoa vira uma multiplicadora ali. E o gestor, que normalmente ali, sim, está em um cargo de gestão, também fundamental. De estimular não só os nossos conceitos, mas também estar ali acompanhando o dia a dia. Tem muitos gestores que só delegam, mas não acompanham. A gente não segue essa linha. A gente acha que o gestor tem que delegar, sim, mas é importante acompanhar. Enfim, então, diagnóstico cultural, desenvolvimento de gestores, fortalecimento das lideranças e a gestão integrativa. Tá. Isso faz parte das três frentes que você comentou? Na primeira frente. Na primeira, tá. Achei que você está falando separadamente. Primeira frente. Entendi, legal. O que é a gestão integrativa? Esse é um método que eu desenvolvi nos anos 90. Eu não tinha nem esse nome na época. Iniciou de uma forma muito intuitiva. Mas hoje existe um método para isso. Que a metamorfose aplica. O que é a gestão integrativa? Primeiro, é enxergar o indivíduo. Então, por exemplo, uma empresa com 100 colaboradores. Existem 100 CPFs ali. São pessoas uniques. Únicas. E quando você enxerga para esses indivíduos de forma unique, você começa a fazer um trabalho especial para aquela pessoa. Você imagina um time de futebol. Você acha que todo time reage da mesma forma, sob um comando? Imagina assim, um treinador durão. Ou um treinador paizão. Não. Depende da pessoa. Então, o gestor tem que conhecer o time dele. E aí, quando ele entende que a característica daquela pessoa A é uma, da pessoa B é outra, da pessoa C é outra, ele trabalha de forma diferente com essas pessoas. Então, essa é a primeira coisa. Para mim, o grande líder é aquele que consegue gerir a sua equipe dessa forma. Certo. Porque eu, como líder, eu posso fazer ali um trabalho onde eu passo uma mensagem geral. Perfeito. Mas o que a gente faz? A gente vai descendo os níveis, né? Então, a gente passa uma mensagem geral. Depois a gente começa a ir em células, em grupos. Até o indivíduo. Dá muito trabalho fazer isso. Não é fácil. Por isso que ninguém faz. Mas faz toda a diferença. E o segundo ponto da gestão integrativa é envolver esses indivíduos nos processos. Então, imagina assim, a metamorfose entrou numa empresa X para fazer um diagnóstico cultural. Normalmente, o que uma consultoria faz? Faz seu diagnóstico e apresenta para os sócios. Nós não. Nós envolvemos o time no diagnóstico. Por quê? Porque a fonte de informação está no time. Eles sabem as dores, onde precisa melhorar. E na hora que você envolve o time no processo, você cria ali um comprometimento, um sentimento de pertencimento maior. As pessoas começam a sentir assim, esse projeto é meu também. Não há empresa contratando aqui uma consultoria de RH, uma consultoria disso, daquilo, para apresentar um laudo, um resultado. Então, é isso. A gestão integrativa se baseia nisso. No indivíduo envolver as pessoas em todos os processos. Eu falei aqui do diagnóstico, mas tem outros. Imagina, a gente vai lançar um produto novo. Envolve o time. A gente quer mudar um processo interno na empresa. Envolve o time. Normalmente, as pessoas tomam decisão top-down. É isso. E as pessoas têm que se adaptar à decisão. Exatamente. E aí, o resultado não fica o ideal. Ao passo que, se a gente foca no indivíduo, envolve todo mundo no processo, entende a importância dos gestores e das lideranças, estimula que essas pessoas atuem como multiplicadores. O resultado é maximizado, mas o foco não foi no resultado. O foco foi nas pessoas, foi nesse tipo de filosofia. A segunda parte, a segunda frente, que é importante também, porque alcança mais colaboradores, são as nossas palestras corporativas, nossos programas de imersões e mentorias. E uma coisa complementa a outra. Porque, imagina a gente fazendo um diagnóstico legal. Identificamos ali alguns pontos. Você acha que é importante a gente fazer uma palestra para passar uma visão diferente para o time? Ou, ó, precisamos qualificar melhor os gestores. Vou fazer uma imersão com eles. Não, existe um ou outro gestor ou uma ou outra liderança que dá para fazer um trabalho de mentoria. Então, são coisas que se complementam. Da mesma forma, se inicia o processo por uma palestra, por uma imersão ou por uma mentoria, muitas vezes ali algum gestor, algum sócio, possa falar assim, vamos chamar a metamorfose para fazer um aprofundar. Sim. Então, uma coisa complementa a outra. E a terceira frente, projeto previsto para o segundo semestre desse ano, que é o nosso canal de vodcast. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Sim, legal. Só que aí eu, Arthur, não estarei mais na posição de palestrante, o condutor ali de um processo de imersão, ou o condutor ali de algum projeto interno na empresa. Eu vou estar numa posição de entrevistador. Vou estar entrevistando, vou estar na sua posição. Legal. E qual é a ideia do vodcast da metamorfose? De novo, amplificar mais ainda essas visões. Ou seja, imagina a gente trazer para o nosso vodcast, para o nosso canal, os mais variados profissionais do mercado para falar sobre algum tema que envolva a palavra transformação. Certo. Metamorfose é transformação. Transformação de vidas. Pessoal, profissional, empresarial. Então, a gente recebendo esse tipo de profissional que possa agregar e amplificar nesse tema transformação, vai ser ótimo. Então, essa é a ideia. Já estamos em teste. Testamos dois estúdios. Escolhemos um. E já estamos em gravação. Que legal. E tem previsão para quando vai estar disponível? Olha, acredito eu que no último trimestre, mais ou menos, lá para outubro. Que legal. Já tem nome. O vodcast metamorfose. O vodcast metamorfose. Que legal. E não é podcast, é vodcast. Vodcast. Porque, na verdade, isso aqui que a gente está fazendo é um videocast. É um videocast, exatamente. Não mais podcast. É, exatamente. Antigamente, o podcast era só áudio. Só em áudio. Exatamente. Mas se popularizou o videocast. E como eu sou a favor de sempre fazer coisas diferentes e novas, eu não queria usar a palavra nem podcast, nem videocast. Então eu fui pesquisar e achei lá a origem, na palavra americana, vodcast. Então é isso aí. E quais tópicos que você pretende abordar nesse programa que você está elaborando? Tópicos que envolvam qualquer tipo de transformação. Vamos dar um exemplo. Imagina um esportista. A gente vai criar uma pauta, um bate-papo. Mas esse esportista, ele vai o quê? Inspirar pessoas. Inspirar e transformar. Que é a nossa missão, o nosso propósito. Inspirar e transformar vidas. Pessoas, empresas da sociedade. Então, imagina um esportista. Ele vai ter a história dele ali, que vai com certeza inspirar e transformar. Vai servir de exemplo. Legal. Como por exemplo, nutricionista. Nutricionista também. No fundo, trabalha com transformação. Qualquer tipo de transformação é importante. Pessoas e empresas que não se transformam ficam paradas no tempo. Então, é importante a gente se transformar. Praticar isso. E para isso, a gente precisa primeiro mudar o nosso mindset. A gente vive numa zona de conforto. Transformação é uma coisa difícil. para todos nós, na vida pessoal, profissional, empresarial, enfim. Então, dei dois exemplos aqui. Mas tem vários outros. Por exemplo, músicos. Sim. Não tem regra. É para ser uma coisa sem regra. O ponto é, vai inspirar, vai ajudar a transformar a vida de alguém? Está convidado. Então, sai um pouco dessa parte técnica da metamorfose, do diagnóstico cultural, do desenvolvimento de gestores, fortalecimento de lideranças, da gestão integrativa, das palestras, das imersões, das mentores. Isso é uma parte mais técnica mesmo. Então, o vodcast é para ser uma coisa mais solta. Que vai cumprir o seu papel. E também vai ajudar a dar mais visibilidade para a própria metamorfose. Sim. Com certeza. Porque aí a gente não está só indo através das empresas. Lá no futuro, o que eu imagino? É, que a metamorfose, ela não esteja só palestrando para empresas. Mas para todas as pessoas. Porque o nosso objetivo é que a gente seja um movimento transformacional mesmo. De transformação. Nível Brasil. Então, assim, o quanto mais visibilidade a gente puder ter, melhor. Então, antes era o Arthur dentro de uma empresa. De repente veio a metamorfose. Já está trabalhando com algumas empresas. Inicialmente, era só a parte de diagnóstico cultural. desenvolvimento de gestores, fortalecimento de lideranças, gestão integrativa. Depois veio essa questão de palestras, imersões, mentorias. Agora, o canal de vodcast. Nós temos uma linha de produtos, por exemplo, que nós desenvolvemos. Isso aqui a gente sorteia nos eventos. A gente dá de brinde. Que legal. Que a gente chama de gift. Por quê? Porque isso aqui também ajuda a espalhar a marca. Espalhar o movimento. Eu sempre falo assim, e aí, pessoal? Já se metamorfoseou? Eu criei uma palavra aí. Metamorfoseando? Mas é, porque a gente precisa levar numa brincadeira para que a gente possa levar a vida de uma forma mais leve, se reconectar como seres humanos, a gente ter o contato, sair do automático, que isso atrapalha na nossa vida pessoal, profissional e empresarial. Então, a ideia é essa, que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Que bacana, que legal. E desde que a metamorfose começou a atuar com metamorfose mesmo, conta para a gente como tem sido um pouco desse trabalho, o que você tem notado das empresas, das empresas que você tem trabalhado, atuado, como você tem sentido do mercado em relação a esse tipo de trabalho. que você tem feito? Nada muito diferente do que o tempo que eu atuava sozinho. Existe muita resistência à mudança. A cultura organizacional é fundamental para determinar se a empresa vai ou não vai no processo de transformação. Tem empresas que se transformam mais rápido, outras nem tanto, e outras não conseguem. Não conseguem. Mas, como a gente disse, naquele momento que eu tomei a decisão de criar a metamorfose, é porque eu já vinha notando que algumas pessoas estavam mais abertas. Por mais que exista a questão da cultura da empresa, as resistências, algum tipo de mindset não tão favorável à mudança, mas já existe um grupo aberto. Até sempre brinco, dentro da empresa eu identifico claramente três grupos. O primeiro é aquele pessoal que está ávido por mudança. Aquele pessoal que quer mudar. Então, esse pessoal, eles agem naturalmente como multiplicadores. Você tem um outro grupo, que é um grupo mais resistente mesmo, um grupo meio desconfiado. Por quê? Porque a empresa já passou por várias situações, talvez estejam desmotivados, não acreditem que é possível mudar. E você tem um terceiro grupo, que é um grupo perigoso, que é o grupo dos boicotadores. Esse pessoal atrapalha o projeto. Então, assim, é um desafio lidar com esse terceiro grupo. O segundo grupo é mais fácil, porque eles, na hora que começam a ver que as coisas estão melhorando, eles acabam jogando junto. Acabam abraçando a causa ali. Mas o terceiro grupo, que eu chamo dos boicotadores, esse grupo é o grupo que não quer mudança mesmo. Por quê? O status quo, ele encobre ineficiência, falta de produtividade. As pessoas acabam vendendo um peixe que eu sou a solução. são aquelas pessoas que querem se sentir insubstituíveis. Infelizmente, tem muitas. E na bagunça, na confusão, você topa tudo. Essa pessoa aqui é a minha salvação. E na hora que a gente implementa um projeto de transformação e as coisas começam a ser redesenhadas desenhadas em conjunto com o time, gestão integrativa, todos participando do processo, esse pessoal tenta boicotar. Caramba! Eu mesmo já tive várias experiências que a coisa não foi. Porque existem todos os níveis nesses grupos. Grupo 1, 2 e 3. Você tem diretoria no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3. Gestores no 1, 2 e 3. Lideranças 1, 2 e 3. Então, às vezes, você está ali mexendo com o grupo e você está ali às vezes com o sócio. Com o diretor. Nossa! Muito mais desafiador, né? Quando uma pessoa de cargo de gestão ou de liderança tem esse perfil. E participa, pode crer. E o mais difícil é quando esse processo ele é inconsciente. Porque os boicotadores, eles não estão ali 100% de maldade, não é isso. Tem uns que estão, mas tem... A grande maioria, não. A grande maioria, o processo é inconsciente. Eles são resistentes porque tem medo de perder o emprego, tem medo que a coisa mude, tem medo disso, medo daquilo. Então, às vezes, acaba boicotando inconscientemente. Só que no nosso método, como a gente faz o trabalho integrativo, conhecendo o indivíduo, a gente bate o olho, a gente sabe. E eles são resistentes para aceitar essa chamada, hein? São. Esse é o grupo mais resistente, né? Mas, nós já recuperamos várias pessoas. reabilitação, né? Trouxemos para o lado, como é que chama? Lado bom da força. Lado bom da força, é meio isso. E para você, quais são os aspectos mais importantes no desenvolvimento pessoal das pessoas, dos trabalhadores, dos profissionais mesmo? A pessoa que quer se desenvolver, antes de tudo, ela tem que mudar a cabeça. Mudança de mindset. você não vai fazer nada se você não mudar o teu mindset. Sair da tua zona de conforto, mudar como você enxerga a vida, como você lida com as situações que a vida te apresenta todos os dias. então, para mim, esse é o aspecto principal, né? Mas, qual é o objetivo, em relação a desenvolvimento? Mudança. A gente está, a gente precisa estar buscando sempre o próximo passo. a gente pode falar aqui um monte de coisas, curso, isso, não, não, não importa. Às vezes, só você mudar o teu trajeto da casa para o trabalho, você já buscou o novo. Isso exercita o teu mindset. Ah, hoje eu vou fazer vou num lugar diferente. Com esse exercício, você acostuma teu cérebro a pensar diferente na tua vida pessoal e profissional e empresarial. Então, daqui a pouco, você está se pensando assim, na tua vida pessoal, de repente, ah, vou fazer uma viagem com a família, antes, nada, por que não? Você fica aberto ao novo, né? É. Ou, dentro da empresa, tem um projeto novo, alguma coisa, e lá, não, você já está mais aberto. Então, assim, essa mudança de mindset, ela é fundamental, né? De modo que você possa promover essas pequenas mudanças do dia a dia, que aí elas vão se somando a outras, quando você vê, você já está com um outro padrão de pensamento. Eu estava estudando nesses dias, eu li um artigo que está comprovado cientificamente que o nosso cérebro ele é plástico, ou seja, ele é adaptável, ele é moldável. Então, não é porque a pessoa é teimosa hoje que ela vai morrer teimosa, ou porque ela é resistente hoje, vai morrer resistente. Não, você pode treinar, então, o teu cérebro ele vai fazendo novas sinapses ali, quando você vê, você já está de uma forma diferente. E isso é uma prática diária, é como se fosse uma academia, imagina, isso é uma academia, como se você estivesse malhando o cérebro. Não, com certeza. Você pode compartilhar com a gente algum case de sucesso da metamorfose, alguma coisa que tenha sido especial para você nesse tempo de atuação? Claro, nós temos alguns, como eu te falei, foco nas pessoas e o resultado vem. Obviamente que as organizações querem resultado, mas a nossa metodologia o foco é nas pessoas. E fazendo isso, pelo menos em duas empresas aqui que me vem à cabeça, uma delas, a empresa estava na terceira geração, ou seja, processo sucessório, que não é uma coisa fácil. imagina, três gerações, três tipos de mindset, uma empresa super inchada, vou falar em números aqui, em torno de 500 colaboradores, ineficiência total, custo altíssimo, prejuízo, ano após ano, e nós fizemos esse tipo de trabalho e o resultado foi triplicamos o faturamento que a gente atuou em vários pilares, até para facilitar, eu sempre gosto de citar três pilares, um, vendas, sem venda a empresa não sobrevive, segundo, operação, o que adianta vender se você não entrega, seja um produto ou um serviço, e três, finanças, o que adianta, você vender, entregar, não saber gerir o recurso financeiro da empresa, então esses são os três principais pilares que eu gosto de citar, tem vários outros, tecnologia, qualquer coisa que você queira citar, mas eu procuro, Cris, no meu discurso, simplificar a linguagem, muita gente que faz a linguagem rebuscada, e você acaba não alcançando muita gente, então assim, vamos simplificar, se você não vender, a empresa não existe, se você não entregar, também não, se você não administrar o dinheiro, também não, então nós triplicamos o faturamento, ficamos com uma entrega, uma eficiência de entrega sensacional, qualidade muito boa, implementamos inclusive processos de qualidade na empresa, e a ineficiência de pessoal, nós tínhamos 500 colaboradores, nós reduzimos para 300, detalhe, nosso foco não é reduzir pessoas, só se realmente tiver inchado, porque tem empresas que trabalham com redução de custos, foco em custos, demite todo mundo, não, não é isso, no caso é que realmente existia uma ineficiência muito grande, as pessoas trabalhando sem tecnologia, processos de décadas atrás, já que era uma empresa na terceira geração, empresa familiar, então com isso a gente conseguiu triplicar o faturamento, reduzimos o headcount, a quantidade de colaboradores, colocamos ali um grau de satisfação no time muito grande nesse tipo de trabalho de gestão integrativa, e o resultado, o lucro, a empresa também subiu absurdamente, imagina, você triplicar faturamento, reduzir custo, o resultado vai lá para cima, esse é um deles, o outro foi com uma marca internacional do varejo, essa anterior foi num grupo de infraestrutura e logística, o outro foi no varejo, uma empresa que estava no Brasil há cinco anos amargando prejuízos recorrentes e nós implementamos a nossa metodologia lá, em seis meses nós estancamos o prejuízo da empresa, quando eu falo nós, não é a metamorfose, todos nós, eu sempre falo, todo mundo faz parte do show, aliás, esse é o nosso slogan, somos parte do show, desde o presidente até todos os demais níveis da empresa e no caso a metamorfose, todos nós fazemos parte do show, o resultado é nosso, o projeto é nosso, tudo é nosso, por isso que a gente tem essa metodologia integrativa, para que as pessoas se sintam donas daquilo, pertencentes então nós conseguimos estancar o prejuízo em seis meses e triplicamos o tamanho da rede, a rede tinha no Brasil algo em torno de sete lojas, nós triplicamos, que bacana, e foi também um trabalho feito com a participação do time todo, Cris, o potencial é enorme quando você envolve as pessoas, com certeza, normalmente as pessoas não são envolvidas, quando você envolve, você demonstra que você é importante, história do papel, qual o seu papel? Ah, eu sou do financeiro, ah, eu sou do de compras, ah, eu sou do almoxarifado, não, o seu papel é ligado ao propósito da empresa, então se for uma empresa de construção civil, o papel de todo mundo ali é entregar casa, se for um hospital, o papel de todo mundo ali é cuidar de gente, cada um na sua função, somos parte do show, ou seja, um hospital sobrevive sem a cozinha, sem o manobrista, sem o pessoal da lavanderia, porque normalmente as pessoas têm a tendência a valorizar o doutor, a enfermeira, não que não seja importante, são muito importantes, mas todos são importantes, independentemente do cargo, para mim tem a mesma importância, se uma dessas pessoas não cumprir o seu papel e a sua função, a engrenagem entrava, com certeza, então isso também acaba ajudando muito nos resultados, nesses cases aí que eu te passei, é filosofia, é visão, o jeito que a gente trabalha, a gente fala assim, o jeito metamorfose de ser. Que legal, que bacana, bacana essas informações que você trouxe para a gente hoje, Arthur, como que o pessoal faz para encontrar vocês nas redes sociais, para entrar em contato com você, para poder saber mais sobre a metamorfose, esse trabalho de vocês? Nós temos o nosso canal no Instagram, metamorfose.net.br, metamorfose.net.br, e lá tem todos os contatos, e-mail, celular, whatsapp, um pouquinho do nosso trabalho. Que bacana, que legal. Ah, que ótimo então, eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer todas as informações que você trouxe para a gente hoje, foi um papo muito bacana, quem quiser conhecer a metamorfose, que procure o site que você indicou, muito obrigada. Eu queria agradecer também, Cris, o teu convite, o convite da Istoé, e fazer aqui um registro. Isto é sua história. Quantas pessoas não vêm aqui para dar o seu depoimento, compartilhar as suas histórias? Sim. E quando a gente compartilha essas histórias, a gente está inspirando e ajudando pessoas a se transformar. Com certeza. esse quadro aqui, vamos chamar assim, tem uma importância enorme. A gente nunca sabe quem está do outro lado, assistindo. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu achei que tinha tudo a ver com a metamorfose, sabe? Esse compartilhar histórias, inspirar pessoas, transformar vidas. E Istoé a sua história, Istoé a metamorfose. Está ótimo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.